Olha a menina, olha a menina a baladeira Olha a menina, olha a menina, olha a menina a baladeira Quando sai pra passear, deixa os seus filhos em casa A mais velha é de babá, sai a curta, salto alto o cabelo Tem sabor pra quem bebe a sua água Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha, dança da sereia do mar Eu do Paraíba, dá tua bênção pra gente ir cantando em frente E pela frente põe gente em nosso caminho Pra nós cantarmos Eu sou uma presença, Senhor Eu sou uma presença, Senhor Eu sou uma presença, Senhor Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai Cabelo loiro vai acabar de me matar Bairro vinteiro Vida de artista Sai pra dinheiro, bairro motorista Com seu caro esporte, bairro vana Final de semana Na casa de praia Só gastando pena Uuuuh Boguezinha 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 Obrigado.